Esse vídeo é muito bom, cara, assim, quem botou isso na minha casa? Como é isso? Quem vai sofrer a minha vingança? Olha, eu sei quem foi, pai, mas eu quero uma coisinha antes... Você tá me subornando, filho! Você tá me chantageando! Mano, é muito fofo! É muito fofo! Fala comigo, sou eu, seu pai! Filho, você tá bem? Fala comigo, sou eu, seu pai! Eu tô sentando ainda, caralho! E Charleson? Eu não tinha ciência nenhuma, porra! Calma, pai, eu tava dissociando! Que medo! Oi, filho, que saudade, caralho! Caralho, eu também, porra, te amo! Como é que você tá? Tudo bem! Mano, essa menina, ela simplesmente, ela tinha que dublar o E-Charleson por aí da vida, mano! Por favor, se um dia o E-Charleson for mostrar o rosto, peço pra essa menina tá falando, fazendo a voz do cara! Ai, lembrei! Pai, pai, vem cá! Quanto é 90 mais 14, pai? 90 mais 14? 104! Não é 104, não? 100 e quanto? 100 e quanto? Sai daqui, seu desgraçado! Ai, mano, desce! Ah, não, mano! O maior otário no final foi muito bom! Mano, o maior otário no final foi muito bom! Desce! Ah, não, mano! Cara, essa é exatamente a personalidade que eu vejo pro E-Charleson, velho! Exatamente a personalidade que eu vejo pro E-Charleson! Exatamente a personalidade que eu vejo pro E-Charleson! chefeu E-Canоля! Obrigado.